Não chore pelo que você perdeu, lute pelo que você tem, não chore pelo que está morto, lute por aquilo que nasceu em você, não chore por quem o abandonou, lute por quem está ao seu lado, não chore por quem o odeia, lute por quem o quer feliz, não chore pelo seu passado, lute pelo seu presente, não chore pelo seu sofrimento, lute pela sua felicidade, não é fácil ser feliz, temos que abrir mão de várias coisas, fazer escolhas e ter coragem de assumir ônus e bônus para ser feliz, com o tempo vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar, apenas siga adiante, com quem quer e luta para estar com você, se engana quem acha que a riqueza e o status atraem a inveja, as pessoas invejam mesmo, é um sorriso fácil, a luz própria, a felicidade simples e sincera, e a paz interior. Papa Francisco Amém. 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 Amém.